Se você tá aqui é porque você deve gostar do The Sims, gosta da série, gosta da Joaquina, gosta do Jandir, gosta da Gêmeas, gosta de todo mundo, né? Seguinte, saiu na Camusetas, a minha loja do Spock, do Cauê e do Authentic, a estampa da Joaquina. Cara, Joaquina bonita, tem a estampa dela agora, muito top, muito zica da balada. Então se você gosta da série, gosta da Joaquina e pediu a estampa, já tá disponível lá na loja mais uma estampa dos Galutos e do Harry Potter, certo? Então a loja é top pra caramba, tem várias estampas pra vocês, então aqui embaixo na descrição tá o link, corre lá. E agora vamos pro vídeo que eu sei que vocês querem assistir, tem ó, spoiler, revelação bombástica nele, hein? Então galera, foi pro vídeo. Fala aí, povo bonito, aqui é a Malena 0202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que época. E dessa vez, meu povo, estamos de volta aqui na nossa série de The Sims 2 pra vocês, essa série que vocês gostam tanto e eu adoro fazer também. E olha, eu tinha de fato esquecido aqui, vocês ainda falaram pra mim, Malena, você esqueceu a cerca do outro lado da bagulha. Aí é pronta, aí é galérico, arrumei, arrumei, arrumei. Certo, então é o seguinte, galera, estamos de volta aqui na nossa série de The Sims 2. E a Jovão, a Jovão, a Jovão, a Jovão, a... Ih, perdeu minha estrela, eu tinha conseguido a merda da estrela, perdiu a porra da estrela. Boa lada, boa lada, galera, estamos aqui, então, no nosso estabelecimento. E ele ganhou uma estrela de novo, olha só. E seguinte, eu joguei um pouquinho off, fiz aqui com que a nossa Joana aprimorasse um pouco os seus conhecimentos na parte de... na parte de vendas, né, tanto que tá aqui, ó, conhecimento vendas nível prata. E agora ela pode fazer a venda agressiva, que é tipo falar, o filho é da mãe, compra meu produto, compra, compra. Que é tipo, aquilo lá que vocês viram, ela meio que brigando com a mulher e a gente perdeu o pontinho, né. Mas, recebemos aqui mais um pontinho. Nossa, lá, até que tá indo bem, galera, até que tá indo da hora a ver, tá certo? Então, é o seguinte, a gente tem que escolher o que a gente vai upar agora. A gente tem esse... Você acabou de receber o prêmio para novos empreendedores e comprar mais barato. Eu acho que... Peraí, eu vou pegar esse aqui, que as pessoas, tipo, tão vindo bem do nosso estabelecimento. Melhor, né? E, ó, os nossos clientes estão aqui. Nossa, nosso fluxo do caixa caiu boladíssima. Mas cadê aqui os clientes? Os clientes aqui, ó. Nossos clientes estão aqui. A gente tem algumas estrelinhas, o que é bem bacana. E estamos indo bem, galera. Estamos indo muito bem, para falar a verdade. E outra coisa, galera, eu tô meio, assim, insatisfeita com a nossa série de The Sims. Vou ser sincera, vou ser sincera. Eu acho que ela tá muito parada e eu, pelo menos, não consigo pensar em nada que faça com que essa série se movimente. E eu quero saber de vocês se vocês estão gostando da loja, se vocês querem que feche a loja, se vocês querem que eu mande as meninas para a faculdade. Olha só os velhos se cantando aqui. Meu Deus do céu. Vocês querem que eu mande as meninas para a faculdade? Se vocês querem que eu faça qualquer coisa diferente, por exemplo, fazer a era virar um sim diferente. Que nem, por exemplo, uma mulher planta, uma bruxa, uma vampira. Meu Deus, sou eu! Caraca! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sou eu da minha família antiga. Meu Deus do céu, olha aqui. Olha aqui, sou eu, sou eu. Sou eu, conversa com ela, conversa com ela. Vende pra ela, vende. Vende, mulher. Vai lá. Ô, Malena, esse é legal, hein? Não vai perder o bagulhinho, não, hein? Esse é legal, Malena. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Ih, caralho! Ih, esse velho tá dentro de cima de mim, mano. Que isso aí, tio? Meu Deus do céu. Ó, calma aí. Olha lá. Vamos lá, Malena. Sobe isso aí, sobe isso aí que isso é legal. Vamos lá. Vendas, venda básica. Esse carinha tá quase comprando. Então, tá, galera. Voltando ao assunto. Eu quero saber de vocês se vocês estão gostando. Pra onde vocês querem que essa série seja levada? Que tipo de... Vocês querem que a gente mude de cidade? Eu preciso da opinião de vocês, galera. Porque, sinceramente, a minha criatividade tá acabando. E, olha, eu sustentei 30 episódios aí, galera, com a ajuda de vocês. Mas agora eu preciso de vocês mais do que nunca. Porque a minha criatividade tá acabando. Vocês querem que eu mande as meninas... Ih, ela vai embora. Não, mano. Não vai embora, não. Não. Mas por que você não foi embora e não comprou nada, eu sou cretina? Não! Mas tudo bem, galera. Eu preciso desse feedback de vocês. Deixa eu fechar a loja que as meninas vão pra escola. Eu preciso que vocês digam pra mim o que vocês querem que a gente faça com essa série. Então, aqui embaixo, na descrição, vai estar um link pra uma votação com algumas possíveis coisas a se fazer pra agitar essa série do The Sims, certo? Porque eu percebi que a gente, de uns episódios pra cá, a gente ficamos muito focados nesse lance da loja, né? Que eu acho que pra assistir não é muito legal. Mas digam aí pra mim se vocês gostaram e coisas do tipo. E eu acho que as notas das meninas estão caindo. Eu não fiz lição de casa faz um tempo, mano. Então, eu preciso mandar elas fazer lição de casa, tá vendo? É culpa da loja. A loja tá desleixando nós. Olha, ela fez um anjo na neve. Que bonito! E a gente acabou deixando de lado também, tipo, figuras que são engraçadas. Tipo, o Klaus. O Klaus é um zumbi, mano. Olha aqui ele andando. É um zumbi que quer fazer sexo. Meu Deus do céu. Que estranho isso aí. E... Ah, galera. Antes que eu esqueça... É... Ai... Esqueci. Da hora, vida. Antes que eu esqueça... Esqueci. E aqui Jandir também, ó. Indo trabalhar. Feliz da vida. Esquecemos um pouco de Jandir. Esquecemos de Hera, gente. Às vezes você acabou assim, meio que desleixando um pouco o andamento da série. Tá? Mas eu vou tentar não focar muito na loja. Vou até não abrir ela de novo nesse episódio. Pra gente ver, assim, o que a gente pode fazer. E cara, esse terreno é grande, hein? Olha aqui, mano. Caraca, dá pra fazer uma piscina marotona aqui no fundo. Jesus Christ, velho. Ó. Isso é louco. Muito... Nossa, muito grande esse terreno aqui. Ó. Que lindo, gente. Mano, o Klaus andando é muito engraçado, cara. Olha isso. Pera aí. Vocês vão brincar? O que eles estão fazendo? Ah! Estão brincando de guerra de bola ali, né? Gente, que lindo. O casal até depois... Quando está velhinho. Eles ainda se gostam. Eles ainda brincam de guerrinhas de bola de neve, gente. Que maravilha. Que bonito pra caramba. Cadê? Pararam só porque eu estava elogiando? É isso? É isso? Pararam só porque eu estava elogiando? Deixa eu quebrar esse boneco aqui, é. Eu quero quebrar esse boneco aqui com o Klaus. Vamos quebrar. E, mano, ele quer fazer... Que isso, mano? Tá bom, né? Mas tranquilo. Então, tava vendo aqui... Vamos voltar a focar nos outros Sims. A Hera quer ter um filho, galera. Eu não sei se eu dou esse filho pra ela. Porque eu acho que é muito difícil cuidar de criança. E aí ela vai super lotar a casa. A casa não tá tão grande. Eu não sei o que fazer. Tá complicado. Tá complicado. Então, pera aí que a gente precisa de um espelho agora. Porque ela tem que aprimorar a habilidade de carisma. Precisa de um espelho. Então, eu vou comprar o espelho aqui. A gente precisa de um espelho. O espelho é aqui. Vamos aprimorar essa habilidade de carisma da Hera. Eu vou pôr o espelho aonde? Vou pôr aqui no quarto deles. Então, tranquilo. Da hora, vida. Então, vamos lá. Praticar discurso. Qual que tá escrito o outro aqui? Mudar aparência. Ah, tá. Praticar namoro. Meu Deus do céu. Como assim praticar namoro, mulher? Você já é casada. Você é madraça de dois ETs, mano. Como assim? Você é sua ousada. Calma aí. Ah, que isso? Que isso? Que isso? Pouco antes do início da aula de ciências, uma colega de classe com quem Giovana não conversa muito pede sua lição de casa emprestada. Giovana não sabe se ela tem mania de copiar os trabalhos dos outros alunos. Sabe que ela tem. Desculpa. Giovana deve emprestar sua lição de casa ou não? Não. Tá tirado, mano. A colega de classe fita a Giovana com um olhar perturbador antes de se afastar resmungando alguma coisa. Mais tarde, Giovana é parabenizada pela professora que assistiu toda a cena por ter feito a escolha certa e ganha um ponto de entusiasmo por ciências, né? Isso aí é... Giovana é a zica do rolê, cara. A Giovana é top da balada, né, galera? Vocês estão ligados que ela não decepciona. Mas caraca, velho. Pera aí. Todo mundo vai trabalhar. E a Jennifer trouxe um macho pra casa. Meu Deus do céu. Jennifer trouxe um negão cheio de paixão, mano. E a Joaquina também trouxe. A Joaquina não. A Joana? Pera aí, pera aí. Esse aqui é o da Jennifer. Meireles Caracol. É bonitinho, cara. Bonitinho. Pera aí. Cadê? Cadê o da Joana? Cadê? É uma mina! Meu Deus! Joana! Joana, pega a menina. Joana puxou a avô. Meu Deus! Está tudo... Galera, 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 galera. Galera, galera. Galera, galera. Galera. Olha aqui, ó. Estão apimentando a série nesse momento. Olha só. Jennifer curte menininhos. E a Joana curte menininhas. Raimunda? Meu Deus do céu! Pera aí. Vamos socializar. Vamos socializar. Como o macho da Jennifer chegou primeiro, não conseguimos socializar com ele. Tranquilo. Vamos socializar aqui com a Raimunda, então. Vamos ver aqui. Flertar. Seduzir. Caramba! Está avançado o nível aqui, galera. Pera aí. Vamos olhar aqui as relações da... Vamos olhar. Ó. 25. Mas não tem química. Vamos perguntar pra ela o que ela gosta de nós. Pera aí. Mas... Perguntar o que tu gosta de mim. Vamos lá ver. Pera aí. Para de brincar com a sua irmã. Ô. Ô. A loja está fechada, minha filha. Você está entrando assim por quê? Posso saber? Get out of my way, bitch. Cadê? Ela vai embora? Ixi, ela está indo embora? Por que você está indo embora, tia? Não! Raimunda! Ih, a Raimunda foi embora. Ih. Ih. E o macho da Jennifer também foi? Não vi, mano. Mas olha aqui o quanto a lição de casa tem acumulada. Eu vou mandar elas fazerem a lição de casa aqui, galera. Porque senão as notas vão cair. E se caso, eventualmente, a gente queira colocá-las na faculdade, a gente precisa que elas tenham as notas em dia. Então, só vou fazer aqui rapidinho. E já voltemos. Galera! Tem um pinguim aqui, galera! Mascote! Vamos... Vem, 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 vem. Olá! Carinho no pinguim! Ele está mexendo na bundinha. Olha só! O pinguim mexendo na bundinha. Vai de novo. Será que dá para você ser amiga do pinguim? O pinguim fez xixi, mano! O pinguim fez xixi! Vai escarindo o pinguim de novo! O pinguim! Ih, carai! Ele está indo embora! Andando de lado! O pinguim bugado! Rimou! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Então é o seguinte, galera! 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 Lembra que eu estava preocupada, assim, com o ir da série? Ó, agora a gente já tem, assim, um novo, um novo... Uma nova coisa a se pensar. Joana curte menininhas e Jennifer curte menininhos. O que fazer, então, galera? Vocês acham que está na hora de a gente dar um amor para elas? Vocês acham que está na hora de a gente dar um amor para elas? Ou uma delas deve ficar sozinha para o resto da vida? Já comenta aí, mano! Já comenta aí! Já deixa a opinião de vocês. Vocês estão ligados que vai ser mega importante, certo? Então, Joana curte menininhas! Fiquei pasma. Raimunda ainda, mano. Com tanto nome no mundo, vai ser Raimunda. Meu Deus, Raimunda me lembra a música do Los Hermanos. É Los Hermanos? Ixi, acho que eu estou falando merda. Sei lá, mano. Sei lá, mas tudo bem. Vamos ligar, então, aqui para a Raimunda. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo aqui, porque eu achei intrigante. Estou intrigada nesse momento. Vamos lá ligar para ela aqui. Qual é a mina qual foi? Eu nem lembro a cara dessa mina. Não lembro a cara dessa mina. Caramba, tem muitos amigos. Aqui, ó. Raimunda. Raimunda Nogueira. Puta mina feia, cara. Vamos só conversar. Vamos ver aqui, ó. No que vai dar isso aqui. A Joaquina chegando, ostentando na sua Lamborghini. E, cara, o nosso dinheiro já está subindo, mano. Estava quatro. E o pessoal vai trabalhar e volta com o dinheiro. Que bom, né? Que bom. E aqui, ó. Estamos conversando com a Raimunda. Vamos olhar a Jennifer aqui. Quanto que ela tem com aquele Meirelles. Esse Meirelles é bonito, cara. É um negão cheio de paixão aqui, ó. Meirelles é bonito. Olha só. Olha só essas meninas. Ousadas essas meninas, cara. Ousadas ao extremo. Nossa senhora, né? Então, galera. Outra coisa que eu estava pensando em fazer. Eu acho que foi um erro da minha parte, sinceramente, ter trazido Klaus e Joaquina de volta à vida. Eu estou falando sério. Eu acho que foi um atraso para a nossa história. Eles não estão agregando em nada. Por mais que vocês gostem da Joaquina, eu acho que foi um atraso para a nossa história. Não, não sei. Então, eu quero saber de vocês. Mata Klaus e Joaquina ou não? Ou espera eles morrer? Mata Klaus e Joaquina ou não? Ou espera morrer, galera? Preciso saber isso de vocês também. Porque eu, sinceramente, achei um atraso para a nossa vida. Eu acho que não foi necessário. Eu acho que não precisava trazer eles à vida. Sinceramente. Então, fica outra pergunta aí para vocês. Mata Klaus e Joaquina ou não mata? Certo? Cara. Ela está pintando. Mano. Galera. É impressão minha? Ou a Jennifer está gorda, mano? Deixa eu ver aqui. A Jennifer está gorda! Jennifer! Parou! Parou! Espera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Essas duas estão gordas! Meu Deus do céu! Mano, espera aí, espera aí. Vamos acabar com esse problema. Vamos acabar com esse problema. Meninas, sedentarismo não. Sedentarismo não. Espera aí. Essas estão obesas, cara. Não, espera aí, espera aí. Vamos acabar com esse problema aqui agora. Vocês estão entendendo? Aproveitar que a gente tem uma varanda um tanto quanto grande aqui. Vamos fazer uma área fitness nessa varanda, cara. Como assim? Vocês estão gordas? Vocês estão acima do peso? Bola dérima com vocês. Vamos comprar aqui esse bagulhinho aqui, que é baratinho, né, mano? Vamos ter que racionalizar, né, galera? A gente não está tão ostentando assim, não. E vamos comprar também uma bicicletinha aqui, ó. Espera aí que a bicicletinha está tampando... Está tampando aqui, ó. Pronto. Comprei o bagulho de levantar peso e a bicicletinha. Vamos malhar, garotas. Vamos malhar. Vocês estão acima do peso. Jesus Christ. Vamos lá, vamos lá. Sem perder tempo. Cadê? Vamos lá, Jennifer. Vamos lá, Joana. Partiu malhar, gatinhas? Não é assim que fununfa, não, mano. Vai. No pain no game, bitches. Quero ver. Só vai sair daí quando tiver passado da obesidade. Olha lá. Essa aqui já passou. Já passou. Você aqui já passou. Já está passando também. Olha lá. Isso. Malhado. Malha esse... Malha... Malha não. Aí, ó. Ficou forte. Ficou forte. Mas ficou fedida. Vamos ver aqui agora a Jennifer. Vamos lá, Jennifer. Pode parar. Ó, Jennifer. A Jennifer foi a que mostrou o melhor resultado. Vamos ver, ó. Vai ficar fortinha. Perdeu a... Aí. Aí sim, hein. Aí vai seduzir os gatos, cara. Olha só o nariz de Voldemort dela. Eu fico impressionada com esse nariz de Voldemort, galera. Mas... Mas... Vocês têm gostado dela de qualquer jeito, né? Então é o seguinte, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês comentem aí. Nossa, ela voltou lá para o No Pain no Game, mano. Ela entrou no No Pain no Game. Sucessagem, cara. Aplausos. Olha só. Zica mesmo. Até ela aplaudiu. Então, galera. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Certo? Se gostou, deixe seu like. Se gostou mais ainda, compartilhe nas redes sociais. E não se esqueçam de responder a enquete aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar a opinião de vocês nos comentários. Porque eu não quero que essa série caia num estigma. Eu não quero que ela... Ela fique chata, galera. Então eu preciso do máximo de ajuda de vocês possível. Certo? Então é o seguinte. Não se esqueçam também. Que aqui embaixo na descrição está o link para a loja da Camusetas. Onde tem a camiseta da Joaquina Bonita nos seus melhores dias. Quando ela só pensava em fazer amor. Certo? Então está muito top. Muito obrigado mais uma vez ao Big Jack que fez a estampa. E aqui embaixo na descrição está o link lá para o site da Camuseta. Certo? Então, meu povo. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Um beijo da loira. E eu fui! Um beijo da loira.